Não perca logo mais no SBT Brasil. Presos em São Paulo, 16 suspeitos de organizar um tribunal do crime. Ah, você matou um policial militar? Não, 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 senhor. Guardas municipais são acusados de abuso de força a usar arma de choque. Perícia conta mais de 60 tiros em carro de jovens mortos no Rio. Estudantes voltam a protestar em São Paulo e quatro são detidos. Eu espero você.